Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, a gente desenvolveu uma ferramentazinha eletrônica em Excel, uma planilhinha muito legal aqui no Lassange, para auxílio no cálculo de escoamento livre, condutos circulares. E essa planilha ficou tão legal que a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. É uma planilha desenvolvida em Excel e ela auxilia no cálculo, no dimensionamento de condutos circulares em regime de escoamento livre, considerando ali o escoamento permanente uniforme. É toda uma teoria por trás. Então a gente vai apresentar a planilha para vocês. Ela vai estar aqui disponível para download na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para baixar, utilizar, desenvolver em cima. É para vocês. Então a gente vai apresentar como é que a gente construiu essa planilha. Vou mudar aí alguns exemplos de uso. E é importante a gente fazer um lembrete. Nós temos reparado aqui, a equipe do Lassange, que a galera que tem entrado aqui no canal para curtir as nossas videoaulas, muito obrigado por isso, muitos são alunos estudantes de engenharia. Então a gente precisa só fazer um pequeno ressalvo para essa galerinha. Pessoal, lembrem-se, apesar de ser bastante tentador, todas as videoaulas que nós apresentamos aqui, elas são um pequeno resumo, a pontinha do iceberg, de toda uma base de conhecimento teórico, técnico, científico que está por trás. Então, por mais tentador que seja você ficar somente na pontinha do iceberg, é extremamente importante que vocês estudem a fundo a teoria. Até porque, para a nossa profissão, para a engenharia, é de fundamental importância o conhecimento, a formação sólida, teórico, prática. Para quê? Para que você consiga dar para o teu cliente, para a sociedade, a melhor solução técnica. Afinal, engenhar é resolver problemas. Então, a planilha vai estar disponível, ela tem todo um arcabouço teórico por trás, muito importante. A gente vai dar uma pincelada nesses conteúdos, porque foram fundamentais para a gente construir essa planilha. Mas, vai estar lá na bibliografia a recomendação das bases de estudo, para que você possa se aprofundar nesse conteúdo e, aí sim, ficar craque e aproveitar ao máximo o potencial dessa ferramentazinha que nós apresentamos para vocês. Tá ok? Então, vamos lá? Bora para o vídeo. Vamos lá. Então, um pouquinho de teoria antes da gente entrar na planilha. Então, o que a gente tem aqui na tela? A gente tem um conduto circular conduzindo água ou esgoto. E esse conduto circular, vocês repararem pela conceituação teórica, ele está em regime de escoamento livre, porque parte da superfície do líquido escoado está exposta à pressão atmosférica. Então, a gente tem aqui uma condição característica de escoamento livre. Então, um dos problemas mais usuais é estabelecer o diâmetro para a condução do fluido, no caso, da água ou do esgoto. Agora, fazendo o corte, a gente pode ver o comportamento da altura de lâmina em relação ao diâmetro da tubulação. Ok? Pois bem, quando a gente dimensiona isso normalmente lá pelos conceitos apresentados pelo Porto, por exemplo, a gente usa o coescento de forma. A gente vai partir da equação de Manning, do coescento de rugosidade, e a gente tem uma tabelinha do coescento de forma para poder encontrar ali a relação altura de lâmina pelo diâmetro e o coescento de forma para você poder encontrar parâmetros como vazão e coisas correlatas. Pois bem, aqui a gente vai trabalhar com um outro fator, que é o fator que a gente vai chamar de fator hidráulico. Então, também, partindo dos preceitos da equação da continuidade e da equação de Manning, nós vamos construir aqui uma relação trigonométrica para encontrar o fator hidráulico e, assim, poder deduzir raio hidráulico e fazer outros equacionamentos. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha básica aqui e verificar o seguinte. A gente tem aqui, considerando o centro da tubulação, considerando o centro dessa tubulação, vamos dar um zoomzinho aqui, quando a gente tem o centro da tubulação e essa superfície livre aqui do escoamento, quando a gente liga a borda de superfície de contato aqui do limite da lâmina líquida com o centro da tubulação, isso vai formar um triângulo. Formar um triângulo. Então, essa relação trigonométrica e esse ângulo aqui, que nós vamos chamar de ângulo θ, ele vai nos permitir fazer algumas análises de relação trigonométrica para que nós encontremos área molhada, perímetro molhado e, consequentemente, outras informações que nós necessitemos para dimensionamento desses condutos. Ok? Então, feita essa introduçãozinha básica, a gente vai lá para a planilha. Aqui na planilha, ela tem três abinhas, ela tem a tabelinha de fator hidráulico, que a gente vai mostrar como é que a gente fez a dedução, a tabelinha de cálculo de fator hidráulico, que a gente introduz aqui informações de vazão, mongosidade de Mening, diâmetro da tubulação e declividade da tubulação e aí ele vai calcular automaticamente aqui para vocês fator hidráulico, altura de lâmina, raio hidráulico, velocidade, número de Reynolds para caracterizar o tipo de escoamento entre escoamento liso, turbulento e escoamento de transição e também calcula a tensão atrativa ou a força de arraste. E a gente tem aqui a indicação também da bibliografia em que a gente baseou a elaboração da planilha. Então, vamos aqui na tabela de fator hidráulico. Então, ali no momento anterior, a gente caracterizou para vocês essa relação da análise da seção transversal da tubulação em que as bordas da lâmina líquida em contato com o centro, fazendo um triângulo fictício com o centro da tubulação, ela vai formar um triângulo de ângulo θ. A gente está vendo aqui. Pois bem, então a gente parte dos preceitos que para dimensionamento nos condutos em escoamento livre, a gente vai utilizar a equação de Mayn. Ok, então para dimensionamento da relação de Mayn, a gente pode lançar a mão aqui de algumas relações trigonométricas em função do ângulo θ. Então, lá da trigonometria, esse ângulo θ vai se dar pelo equacionamento 1, que vai ser o 2 vezes arco seno de 1 menos 2 vezes y sobre d. Sendo y a altura de água, aquela altura de água que a gente viu lá no canal, essa altura aqui, h, altura h do centro da lâmina líquida, e o d é o diâmetro da tubulação. Então, y sobre d é uma proporção de quanto de água está sendo conduzido por essa tubulação. E pelas relações adicionais, a gente vai ter ali que o raio hidráulico é dado pelo equacionamento 2 e a área molhada pelo equacionamento 3. Ok? As deduções algébricas disso, você vai ter em uma aula aqui do canal, do Lassange, que trata sobre a dedução das fórmulas de raio hidráulico, área molhada e perímetro molhado para tubulações circulares e para canais trapezoidais. E para canais retangulares também, não é o objetivo do vídeo. Aí, continuando a nossa análise aqui, partindo daqueles equacionamentos e de Mene, a gente sabe que, a partir da equação da continuidade, a vazão é uma constante e a vazão se dá por área molhada vezes a velocidade média do escoamento. Então, a gente faz a dedução, a velocidade média do escoamento se dá pela vazão dividido pela área molhada. Importante lembrar, os equacionamentos são todos deduzidos para o sistema internacional. Então, vazão em metro por segundo, área em metro, distância em metro, tempo em segundo, é importante lembrar. Então, isso forma o equacionamento 4, velocidade, vazão por área. Quando a gente faz a dedução e, na fórmula de Mene, a gente substitui o componente vazão por, o componente velocidade por vazão por área, na equação de Mene, a gente passa a ter este equacionamento, que é o equacionamento em que a gente vai ter vazão pelo coeficiente de rugosidade Mene dividido pela raiz da declividade multiplicado pela área molhada vezes o raio hidráulico a 2 terços. Então, a gente passa a ter este equacionamento. Tá, professor, mas e aí? Onde é que você quer chegar? Calma lá. Lembra da equação 2 e 3? Essas que nós deduzimos aqui? Então, quem já é mais esperto já pode levar a análise. Então, o que a gente tem aqui? Substituindo a equação 2 e 3, substituindo essa equação 2 e 3 aqui, na equação que nós deduzimos aqui de Mene em função da vazão e não da velocidade, a gente vai passar a ter este equacionamento. Este equacionamento, substituindo a área e o raio hidráulico que estão em função do seno θ aqui, a gente passa a ter este equacionamento. E aí, professor, e aí que está ficando interessante. Por quê? Porque o seno θ, a gente consegue, em função da relação trigonométrica, deixar ele em função da altura de lâmina. Então, o que a gente faz aqui? A gente chama essa porção vazão vezes rugosidade, reconhecimento de rugosidade Mene, dividido pelo diâmetro a 8 terços e a declividade a meio, essa porção nós chamamos de fator hidráulico, que vai facilitar o nosso tabelamento desses resultados. Então, a gente vai chamar essa porção aqui de fator hidráulico. Então, assim, reescrevendo a seção, lembrando, isso vale para a seção circular. A gente está deduzindo aqui esse ângulo θ para as seções circulares. Então, fazendo a dedução, o fator hidráulico vai ficar em função do θ. do ângulo θ. E esse ângulo θ, a gente consegue deixar ele, aqui, o θ é igual a 2 arcoseno, de 1 menos 2 vezes yd. A gente deixa esse equacionamento em função da altura de lâmina. Isso nos permite construir a tabelinha que a gente vai apresentar ali do lado. Como é que a gente deduziu o fator hidráulico? A gente apenas substituiu o θ pelo equacionamento. Lembrando, quando você calcula seno θ, você vai utilizar o valor em radiano. Quando você faz π vezes θ, esse θ aqui, você vai utilizar ele em graus. E aqui no seno θ, quando você calcula seno θ, você calcula seno θ em radiano. Para a conta sair redondinha. E agora, a gente vai abrir aqui o detalhamento da planilha, que depois vocês podem abrir aí e acompanhar junto comigo. Então, essa análise nos levou a essa dedução. Eu vou expandir aqui a planilha. Então, o que eu tenho? Eu construí uma planilha em função daquele valor do fator hidráulico, variando de 0,01 até 1 a altura de lâmina da tubulação. O que quer dizer isso? Uma lâmina bem baixinha, próxima a zero, que é 0,01, até uma tubulação completamente cheia. Já estaria em regime de escoamento forçado, que representaria a altura de lâmina 1. Então, eu variei aqui de 0,01 até 1, que é uma tubulação completamente cheia. E aí, a gente montou o equacionamento. Então, calculamos o 2 arco seno aqui em radiano, fizemos o cálculo dele em graus, e aí calculamos o seno, todos os fatores preponderantes ali, para poder encontrar o raio hidráulico sobre o diâmetro. Todos os outros cálculos subsequentes, que vocês podem ver o detalhamento aí, não vou abordar muito agora, não, para calcular os fatores, para eu poder dimensionar o fator hidráulico. Então, com isso, o que eu tenho, professor? É simples. Eu tenho agora uma tabelinha, que pode até substituir a tabelinha lá do porto, daquela de coeficiente de forma, para auxiliar no dimensionamento dos condutos. São tabelas similares, gente, porque elas vão partir da equação de Mênin. É só um outro método de auxílio para fazer o cálculo. Aqui nessa tabelinha, você vai ter raio hidráulico por diâmetro, e você também pode encontrar, caso deseje, a gente não fez nessa tabelinha, você pode fazer mais uma coluna aqui, por exemplo, para a área molhada, sobre diâmetro. Fica a seu critério, caso você deseje fazer isso. Está ok. E aí, para que fez essa tabelinha? Bom, você pode ter aí um exercício, exercícios com vazão, declividade, e que você precise calcular a altura de lâmina, escolher um diâmetro, calcular raste e N problemas. Então, o que a gente fez também? A gente fez aqui nessa tabelinha, uma tabelinha de cálculo de... A gente chamou de fator hidráulico. Então, o que essa planilinha faz? A gente usou aqueles equacionamentos lá, e aqui a gente montou a tabelinha de fator hidráulico. Então, essa tabelinha de fator hidráulico, o que acontece aqui? Você lança aqui o valor da sua vazão, lembrando, sistema internacional, em metro cubo por segundo, coloca a rugosidade da parede da tubulação, qual o diâmetro que está conduzindo essa vazão, e coloca a declividade de assentamento dessa tubulação. Então, com isso, a tabelinha vai buscar, ele vai calcular para você o fator hidráulico, vazão vezes o coeficiente de rugosidade de N, diâmetro a 8 terços, declividade a meio. Esta equação vai... está sendo utilizada aqui no fator hidráulico, então ele vai calcular um fator hidráulico. Está ok? Aí, ele vai estabelecer essa altura de lâmina. Como é que ele faz isso, professor? Na planilha aqui, a gente colocou uma funçãozinha, no caso aqui foi PROC X, mas poderia ser PROC V, a gente colocou uma funçãozinha aqui que ele vai buscar o valor mais próximo desse valor de fator hidráulico calculado para essas condições, ele vai procurar o valor mais próximo a esse valor aqui, o superior mais próximo, na nossa tabelinha de fator hidráulico. Então, ele vai procurar aquele valor aqui, e aí ele vai procurar esse valor aqui, e ele vai chamar... ele vai chamar a altura de lâmina lá na planilha. Então, ele chama aqui o valor de altura de lâmina Y sobre D. Ele faz essa chamada lá na planilha de fator hidráulico para atribuir a altura de lâmina. Ou seja, nesse caso aqui, nessas condições, por uma vazão de 1,5 litro por segundo, a altura de lâmina é de 72%. E aí, em função disso, ele vai calcular o raio hidráulico. Ele também faz a mesma coisa, ele vai lá na tabelinha, na mesma linha em que ele encontrou... Vamos olhar aqui. Ele olhou... Fator hidráulico 0,2681. Então, a gente vai procurar aqui. Fator hidráulico 0,2681. Vamos achar o mais próximo aqui. 0,2681. O mais próximo é o 0,2705. Então, em prova de segurança, a gente sempre joga o superior mais próximo, ou você interpola também. Aqui na planilha, a gente pegou o valor superior mais próximo. Então, a gente estaria nessa linha aqui. Então, nessa linha, o Y sobre D seria 0,72. Vamos olhar aqui. Ele puxou o 0,72. O raio hidráulico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa aqui, essa coluna, que é raio hidráulico sobre diâmetro, deu 0,2987. Então, o que a gente faz aqui na planilha? A gente quer só o raio hidráulico. Então, ele vai pegar o 0,2987 e vai multiplicar pelo diâmetro. E aí, a gente encontra raio hidráulico. Beleza? A planilhinha também calcula a velocidade. Calcula a velocidade por mn. A fórmula da velocidade de mn. Ele vai utilizar este equacionamento aqui para o cálculo da velocidade de mn. A velocidade é 1 sobre n. Raio hidráulico é 2 terços. Declividade é 1,5. A equação tem todos os parâmetros. O raio hidráulico está calculado aqui na planilha. A declividade está aqui. Então, ele vai... E a rugosidade também está aqui. Ele vai fazer o cálculo da velocidade em metros por segundo, automaticamente. Ele vai calcular Reynolds. Vai aparecer em algum lugar aqui da tela a fórmula de Reynolds. Então, ela vai ser dividida ali em escoamento laminar, transição e turbulento, né? Dependendo do número de Reynolds. Então, você tem os intervalos que também vai aparecer em algum lugar aqui da tela para vocês relembrarem. Então, ele caracteriza o tipo de escoamento pelo número de Reynolds e faz o cálculo também da tensão trativa que é a tensão de arraste que também a fórmula vai aparecer em algum lugar aqui da tela e que você pode acompanhar também baixando a planilha deduzida aqui. Então, aqui vocês podem fazer simulações. Os dados de entrada... Vocês podem editar a tabela da maneira que vocês quiserem, mas os dados de entrada são esses aqui grifados em vermelho. Então, eu quero saber lá uma tubulação de 20 litros que vai conduzir 20 litros por segundo com uma parede de rugosidade de 0,03 com um diâmetro de 200 milímetros com uma declividade de 0,045. Aqui, se for declividade de 0,03 o tubo está em carga, não transporta. Se for 0,0045 já dá. Lâmina 0,75. Quem já estudou esgoto está no limite. Ah, eu posso aumentar a declividade ou aumentar o diâmetro. Vou escolher aumentar o diâmetro. Então, eu vou vendo o comportamento de lâmina. E aí, vamos fazer uns testes. Se eu diminuir a declividade a lâmina tem que aumentar. Vamos ver. Olha lá, a lâmina aumenta. Então, se eu reduzir mais a declividade a lâmina, nesse caso, vai entrar em carga. Então, você pode fazer as simulações. A gente usou essa planilhinha para fazer isso em sala de aula. Lembrando, essa planilhinha aqui não é uma justificativa para que você não estude o conteúdo. Ela é um complemento para depois de a base teórica estabelecida vocês venham aqui e brinquem com ela. E, o mais importante, tentem construir as planilhinhas de vocês. Então, fiquem aí à vontade. Brinquem com a sua planilhinha. Podem brincar com a nossa planilha. Podem desenvolvê-la. Se encontrarem algum problema nela, por favor, entrem em contrato com a gente através do e-mail do laboratório. Também vai aparecer em algum lugar aqui da tela. www.lassange.com.br e a gente sempre entra em contato com vocês. Fiquem aí com a nossa planilhinha. Está aí a nossa bibliografia. E também, às vezes, tem um pessoal que pede. A gente vai disponibilizar também esse modelinho aqui que a gente fez em 3D de um exemplo de fluxo de tubulação. Ele está feito em SketchUp. SketchUp Online. Se você tem Gmail, ele é um aplicativo que você consegue utilizar ele online no próprio navegador. A gente vai fazer videozinho dele aqui no canal de exemplos de uso. Ele também vai estar disponível o modelo aqui na descrição do vídeo. Está ok? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.